E aí seus malucos, tudo beleza? Aqui é a Tanoira e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. É isso aí galera, aqui a gente tá testando o servidor avançado, eu vou trazer tudo que tem no servidor avançado pra vocês. Tem mapa novo, tem modo novo, tem muita coisa nova. Inclusive tem uma coisa que eu acho que vocês ainda não sabiam, vai ter uma zona de treinamento galera, é isso mesmo. Uma área de treinamento onde você vai entrar pra treinar as suas habilidades, pra ruxar, pra dar capa. E ainda vai poder escolher com qual arma que você quer treinar, isso é muito legal né? E eu trouxe essa área de treinamento pra vocês verem como funciona. Vamos lá conferir? E aí galera, a gente vai testar aqui a nova ilha de treinamento. Vamos ver o que que acontece nessa ilha aqui ó, a gente tá na ilha de treinamento, sinta-se livre. Ele, pra visitar o tiro, também pode levar. Ó, tentar dar um tiro nele aqui ó. Ah, ninguém morre aqui, que a gente entra na ilha né? Não, mas eu quero conhecer essa ilha aqui, vamos lá. Aqui ninguém pode me matar, vocês viram que não dá dano. Vamos passear por aqui. Ó gente, tá vindo um trem, será que ele me atropela? Vamos tentar. Ah, me atropelou igual no lobby. Legal. Mas eu não morri, tá vendo? Aqui ninguém pode me matar. E eu estou na favela, morro do dendê, ruim de ir, vai, dê. Mas com os alemão a gente pode se despedir. Acho que é isso. Vamos lá, fé em Deus. DJ. Eu não sei cantar, mas é isso aí, a gente tá na favela, deixa eu tentar entrar na casa. Não deu. Não deu pra gente entrar na casa. Mancada. Ah, eu queria entrar na favela, mas acho que não dá. O cara tá me dando soco aqui. Queria tentar entrar nessa favela né, gente. Ó, vamos ver pra onde isso aqui me leva. Será que vai me levar lá pra cima da favela? Vai! Vamos ver. Me levou! Pra cima da favela, gente. Brincou, brincou. Eu tô numa favela. Ai, que delícia. Que legal. Ah, mas não dá pra me passar pra lá. Não dá pra me fazer nada aqui. Eu caí de volta. Tô presa. Ó, eu fiquei presa. Ui, saí da favela. Não, eu tô aqui em cima da favela ainda, gente. Olha isso. Que legal, ó. Quem disse que o mapa de favela não ia chegar aí, ó. Dá uma pra vocês. Ó o mapa de favela aí, ó. Epa, vamos subir lá. Vamos voltar lá onde a gente tava. Subir a favela aqui, ó. É aqui mesmo. Aqui, né. A gente entra. Aí a gente vai lá pra ilha de treinamento. Vamos ver o que que acontece lá nessa ilha de treinamento. Aqui eu posso matar alguém? Vê. Pei, 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 pei. Dá dano. Dá dano. Mas acho que ele não morre. Eu só dá 28 e ele não morre. Dá dano. Não morreu. Desisto desse cara. Ele não morre, tá? Tem um monte de caixa. Por que essas caixas aqui? Gente, pra gente escolher a arma pra gente comprar. Brincou, né? Ai, eu quero uma MP40, pelona. E vou comprar... O que mais? Vocês acham de uma grossa? Uma grossa. Vamos comprar uma grossa. Uma grossa e uma MP40 eu quero, gente. Tem outro baú aqui. Ai, dá pra gente pegar, ó. Mira 4X. E nesse outro aqui, o que que tem? Cogumelo. Até cogumelo dá pra gente comprar. Kit. Vamos comprar um kit. Vamos comprar reparo. Então tá. Ai, agora a gente vai lá pra área de treinamento. Não dá pra entrar lá dentro, tá? Vamos sacar aqui a nossa arma. Ah, ele destrói, ó. Vamos dar o zoom pra ver se ele vai, ó. Ó, 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 ó. Ei! Ai, moleque. Lá no fundo, ó, com zoom, ó. Ó, 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 ó. Tei, 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 tei. Vamos destruir tudo. Vamos destruir, gente. É que legal. Gostei disso. Aqui a gente vai só atirando. Mas só isso, esse jogo? É, é, área de treinamento pra gente treinar, né? Já se viu que não dá pra matar ninguém. Vamos usar a nossa gorrosa. E vamos tentar, ó. Ó, mira, ó. Pei, pei, pei. Ah, ele apaga, ó. Mas será que isso dá ponto? Olha, ela atira 37 de dano. Ah, e se atira, ele apaga, ó. Ele fecha. Entendi. Aquele lá do outro lado, vamos ver. Bom, legal. Mas é só isso, essa ilha aqui? Essa ilha de treinamento? É, né, loira? É só um treinamento? Confirmar. Vamos ver, essa zona é de combate, o que vai ser? Será que é que eu posso... Ai, eu posso não! Eu tinha que ter matado. Ah, dá pra reviver, ó. Ficar mais esperta aqui, ó. E morreu. Ai, ele tá atirando, não tá indo. Morri de novo, gente. Incrível! Vou viver agora, tá? Vamos ver, onde tem gente? Quero matar alguém. Ó, vamos lá pra onde tem gente. Ah, eu morri! Ah, eu morri, não tá! É que pelo emulador, galera, eu não sei jogar direito, não, ó. Ai! Tô falando pra vocês, pelo emulador, eu não sou a jogadora bem, não. Eu sei jogar pelo celular. Vamos reviver. Matei um. Ai! Ai, gente. Ai, gente. Ali, ó o cara, ó. Matei. E morreu. Ah, morri! Mas a ilha de treinamento é muito doida, gente. Ai. Vamos reviver de novo. Já vivemos quantas vezes aqui. Pelo amor de Deus. Vamos atrás do cara ali, ó. Morri! Ah, morri! Nem vi de onde foi. Sacanagem, sacanagem. Gente, quantas vezes tem que reviver nisso aqui. Pelo amor de Deus. Matei. Ai, eu morro, gente. Eu morro, gente. Eu morro. Essa ilha é porque é um lugar muito pequeno, onde o pessoal só tá se matando mesmo. Tipo, o real oficial pra se matar, tá vendo? Fala! Não me diga! Foi, ó. Ele já me matou. Eu mato e morro ao mesmo tempo. Não dá, velho. Meu, essa ilha de treinamento é coisa de doido, velho. Olha lá. Ah! Cadê ela? Morri, 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 morri. Morri! Morri que nem cocô. Reviver agora. Revivemos. Vamos atrás de alguém aqui, ó. Ó, quem viu? Ah, morri! Prendi, não viu? Dei o zoom ali, ó. Quem viu? Vamos reviver agora. Que a gente se revive e morre nessa bodega. Ah! Não dá a mira. Ó, a mira, ó. A mira é boa aqui. Ah! Eu quero matar alguém. Ah! Ai, gente. Vamos voltar ao lobby. Porque esse aqui foi o nosso centro de treinamento. Galera, ele não acaba, acho que nunca. A gente tem que ficar jogando, jogando, jogando. Pra treinar mesmo. Pra ver como que é o rush. Como que você faz pra... Determinada arma. Você vai lá, compra aquela arma. Lá naquela entrada lá. E você joga com aquela arma durante o jogo. É bem legal. Dá pra treinar bastante. Pra treinar o capo. É muito bom. Só que tem que ser bem rápido, né, galera? Que se não, a gente... Marca e decogou. E esse aqui foi mais um vídeo, galera. Um beijão da loira. Até o próximo e... Tchau, tchau. Tchau.